Música Amém meus queridos, boa noite a todos, boa noite a você que se encontra aqui no templo, juntamente conosco louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Você que se encontra em uma das páginas da nossa igreja no Facebook, compartilhe, aproveite, compartilhe a sua página. Você que se encontra no Youtube também ou na página Boletim de Samambaia, nós queremos que você esteja junto conosco celebrando ao Senhor nesse mês da atitude. O pastor falou naquela primeira mensagem sobre não ter medo, pastor Fabrício, no primeiro domingo. No segundo domingo o pastor William falou sobre esforce-te e tenha bom ânimo e hoje nós vamos falar sobre meditar dia e noite na palavra do Senhor. Todo judeu, seja ele ortodoxo ou não, ele tem um livro chamado Siduc, sem todas as orações, as orações da manhã, orações da tarde, orações da noite e as orações dos dias especiais. E uma das orações que me chamam muita atenção, Ramildo, é uma oração que todo judeu faz pela manhã, é a oração do Modeane, que é a oração do eu te agradeço. E assim que ele abre o olho, ele já começa a fazer aquela oração, Rafa, dizendo assim, te agradeço Senhor, muito obrigado por esse dia, porque o Senhor devolveu a minha alma, porque o Senhor devolveu a minha alma nessa manhã. E lá no fim do dia, há aquela prece para dormir, e eles dizem assim, Bendito és tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que faz os laços do sono caírem sobre os meus olhos, e que ilumina a pupila do meu olho. Lá perto de casa, nós temos um comércio de um muçulmano, ele é de Bangladesh, mas ele é muçulmano, e aí qualquer hora que você for lá, irmão Márcio, você vai ver ele tocando o dia inteiro o Alcorão. Mas será que isso significa meditar de noite, irmão Edson? Será que isso é pegar durante o dia inteiro, e ouvir um livro sagrado, ou então fazer uma oração de manhã, e fazer uma oração logo à noite? Será que isso significa meditar de noite? É sobre isso que nós vamos falar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Você aí em casa também pode abrir a sua Bíblia em Josué 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Esperava você encontrar aí. Meditar de noite. Será que nós precisamos meditar? Será que nós estamos fazendo isso da forma certa? Diz assim um texto, Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Vou repetir, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre quatro atitudes que nós precisamos ter para que de verdade a gente medite dia e noite na palavra de Deus. O texto nos diz que é preciso meditar e buscar a Deus dia e noite. E o que essa meditação traz? Em primeiro lugar, eu quero falar sobre meditar dia e noite traz prosperidade e sucesso. Deus promete a Josué, ele diz assim, Josué, você prosperará, você será bem sucedido nesta missão. É isso que ele diz, Fernanda. E aí a gente vai se perguntar, irmão Suzano, o que é o sucesso? O que é ser bem sucedido? O que as pessoas lá fora estão pensando? Pedrão, sucesso será que é ser uma subcelebridade? Ou um BBB? Será que é isso que é sucesso? Será que é ser um artista renomado, conhecido no Brasil inteiro? E aí você, de repente, pega e faz um iate com o seu show? Ou você grava um DVD em Jerusalém? Suponhamos, será que é isso que é sucesso? Será que é você ser um profissional de referência e todo mundo passar por você, Dudu? Fala, esse é um bom profissional. Esse cara é uma referência na área dele. Ele é uma pessoa conhecedora, profunda. Será que sucesso não é ser o homem mais rico? Ou o homem mais inteligente? Ou a mulher mais inteligente do mundo? E aí nós paramos para pensar. As pessoas acham que isso é sucesso. Mas quando nós olhamos especificamente para esse texto de Josué, no versículo 8, As palavras hebraicas, Sakal e Tissalat, que significa prosperará e serás bem sucedido, não tem nada a ver com esse tipo de sucesso que o mundo fala lá fora. Não tem nada a ver. O sucesso de Jesus, essa lei civil se cumpre em nós. Nós somos chamados para ser a sua igreja. Nós somos chamados para viver juntos a forma de gratidão que nós agradecemos a Deus. Aqueles homens e mulheres agradeciam obedecendo os dez mandamentos, mas nós obedecemos seguindo a Cristo. E a gente sabe que na nossa imperfeição, o Deus perfeito, o homem perfeito, Jesus intercede por nós e nos faz viver uma vida moral diferente de todas. Deus nos abençoa, meus irmãos, no caminho da obediência. Deus nos abençoa, Dudu, Vera, Rafa, Sara, no caminho da obediência. Da sua lei, da sua palavra. Quando nós andamos na sua palavra, quando nós andamos na sua vontade e fazemos o seu querer, aí a gente vai entender o que é meditar dia e noite. Aí a gente vai entender que não é simplesmente deixar tocando um livro religioso no YouTube. Não é isso. Ou ouvir os hinos, né, bonitos, né, do dia a dia. A gente vai entender que é mais profundo do que isso. A gente vai entender que é muito mais do que simplesmente deixar a Bíblia aberta nos Salmos 23. É muito mais do que isso. Meditar dia e noite é muito mais do que deixar um livro sagrado por aí. Você compreende o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que eu estou dizendo? É muito mais do que deixar a Bíblia aberta. É ter essa Bíblia como regra, como sua prática, como o seu guia dos seus passos. Lá na época de Josué, quando a gente pensa um pouquinho sobre isso, quando Deus manda que ele medite dia e noite, Josué deveria também comunicar essa lei corretamente. E lá na época de Josué, irmão Márcio, a cada sete anos, o povo deveria abrir de Gênesis até Deuteronômio. E meditar de Gênesis até Deuteronômio. Abrir a Bíblia. E ouvir a lei de Deus. Se fosse em pé, fosse sentado, se abria a Bíblia de Gênesis até Deuteronômio, a cada sete anos e o povo lia a palavra de Deus. Imagine só, aquele povo sentado ou em pé, ouvindo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Uma vez a cada sete anos, como a palavra dizia. Lembra da prosperidade, do sucesso que nós falamos anteriormente? Ele viria quando Josué conhecesse, obedecesse e comunicasse a lei de Deus para o povo. E aí eu abro um parênteses, ah, se cada crente lêsse sua Bíblia a cada sete anos. Eu não estou falando nem durante um ano inteiro. Mas se cada um de nós lêsse a Bíblia inteira em sete anos, a gente ia aprender muita coisa, né? Não, irmão Márcio? A gente iria desfrutar tantas coisas do Senhor que a gente não desfruta. Você quer que alguém à sua volta cresça e se torne um bom cidadão? Claro que sim, né? Só que um descrente também pode ser um bom cidadão. Você quer que sua família ou alguém tenha um bom emprego? Seria bom, né? Mas um descrente também pode conseguir isso. Aquele que não crê em Deus pode conseguir isso também. Você quer que alguém da sua família ou um vizinho tenha princípios morais? Tem uma vida, digamos assim, como nós vemos, né? Uma vida inibada? Seja bem sucedido nisso? Sim. Mas um descrente não precisa de Deus para ter uma vida bem sucedida. Ser moralmente correto. Você quer que seu filho, que a sua esposa, que o seu esposo, que a sua igreja seja bem sucedido e tenha sucesso de acordo com as escrituras? Você quer isso? Isso já é diferente. Sabe por quê? Porque você terá que comunicar a palavra de Deus. Você terá que abrir a sua boca, meditar e falar sobre o livro dessa lei. A palavra precisa estar onde você estiver, derlei. A palavra precisa estar na sua boca, no seu coração, na sua mente. Não somente nos domingos e não somente nos PGMs. A palavra precisa estar todos os dias, aqui e aqui. É toda hora, é todo instante. Hoje, meus irmãos, existem vídeos, livros e gurus que falam sobre a felicidade, Pedrão. Há um dilúvio, digamos assim, de informações e dicas de como ser bem sucedido, de como ter sucesso. Livros e mais livros. E talvez você tenha comprado um desses livros para descobrir o segredo da felicidade. E aí esse livro se tornou simplesmente algo lá na sua estante, que não serve mais para nada. Ideias sobre o crescimento, ideias sobre o sucesso, sobre como avançar e como ser rico na sua família. Como ser um profissional de sucesso. Livros e mais livros, vídeos, coaches. Mas você quer uma verdade? Eu quero falar perto de você, geralmente isso tudo se torna o quê? Depois de um tempo, lixo. Isso tudo se torna lixo. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar aonde a gente tem a orientação verdadeira. É para as escrituras. É aqui que a gente tem que meditar de noite. Vida cristã, de sucesso e bem sucedida, é ter de verdade um profundo fervor para conhecer as escrituras. É abrir a Bíblia e ler aquilo que Deus tem para dizer. É se agradar do Senhor. E como isso acontece? Quando nós meditamos de noite na lei de Deus. Quando nós comemos a palavra de Deus. E meditar de noite significa justamente isso. É isso que Deus quer dizer a Josué. Como as palavras, abra a palavra. É uma grande verdade. Nós precisamos comer a palavra de Deus. E aí eu posso te fazer uma pergunta, talvez você vai achar estranho. Você come todo dia? Come todo dia? Ah, mas quem é que não come todo dia? A gente às vezes, né, guarda um jejum, digamos assim, né. De algumas horas, mas a gente acaba comendo todos os dias. Parece estranho. Parece uma pergunta idiota. Porém, você pode até jejuar. Mas não deixa de comer. Na verdade, aqui tem alguns que são feras igual eu, né. Bons de boca. Digamos assim. É uma grande verdade. Nós também precisamos comer as escrituras. Nós precisamos fazer aquilo que Deus diz a Josué. Diz assim, Josué, Deus diz a Josué, devore as escrituras. Josué, coma a lei de Deus. Como eu posso comer a palavra de Deus? Parece algo estranho, uma figura estranha. Lá em Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, o texto diz assim. Jeremias 15, 16. Achado as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Quando eu leio essa passagem, ou quando eu leio aquela passagem, por exemplo, de João, né. Que ele pegou o rolo e comeu. Eu imagino, né, alguém pegando a Bíblia e comendo literalmente. Só que é muito mais do que isso. É claro que ele estava usando lá em Jeremias 15, 16 e lá em João, uma metáfora. Ele estava descrevendo uma aceitação completa da palavra de Deus, irmão Vera. Uma aceitação profunda. Nós devemos ter esse mesmo apetite pela palavra de Deus, Josmar. Só a escritura. É assim que eu desejo. E você? Eu quero começar esse mês de atitude lendo a palavra de Deus. Nós compartilhamos alguns planos de leitura. Se você não recebeu, pode depois nos pedir que a gente compartilha. Mas a gente, todo ano, começa e compartilha e começa bem a leitura de Gênesis, né. E aí vai para Êxodo e a gente está voando. Aí quando chega Levítico, a gente já começa, né. Números aí já desistimos da leitura, né. Porque aquele monte de número, aquele monte de coisa. Não desista. Nesse mês de atitude, nesse ano de atitude, precisamos abrir a palavra. Minha oração é, ah Senhor, me dê fome da sua palavra dia e noite. Senhor, me dê fome das escrituras dia e noite. Voltando, quando a gente fala sobre meditar, desse texto aqui, pode ser entendido justamente como isso. Como ponderar, como balbuciar. E é por isso que Deus aconselha Josué a comer realmente as escrituras. De que sentido? De que ele deveria estar com ela nos lábios. Josué precisa ruminar, você precisa mastigar, você precisa comer como o boi rumina o capim. Você precisa fazer assim com as escrituras. É ruminar mesmo, é mastigar. Ou seja, é levar tempo estudando e pensando na palavra de Deus. É abrir as escrituras. E aí eu já compartilhei isso com o pastor. E eu quero alguns loucos para poder fazer isso. A gente quer tirar um final de semana inteiro para ler o Novo Testamento. Só parar para tomar café de manhã, almoçar, lanchar e ler. É um desafio que eu fiz para o pastor. E que a gente, se tiver alguns loucos que querem fazer isso, a gente quer separar um final de semana. Para só ler o Novo Testamento. Deus nos deu da sua palavra, meus irmãos. Nós temos a responsabilidade de saber como obedecê-la. De como Deus falou a Josué. Deus nos manda meditar. Deus nos manda ruminar. Deus nos manda balbuciar. Deus nos manda comer a lei. Devorar as palavras de Deus. Devorar as escrituras. Hoje nós temos os evangelhos. Hoje nós temos Josué, Salmos, Provérbios, Filipenses. Josué tinha apenas o Pentateuco. Os cinco primeiros livros. Mas mesmo assim, Deus considerou que isso seria suficiente para a vida de Josué. Querido amigo. Querido irmão. Este mundo está desejando ardentemente saber que existe alguém lá em cima. E eu falo para cada um de nós. Este mundo quer respostas. Existe algo a mais que vale a pena nessa vida? A questão é, será que se... Ao olharmos a palavra de Deus, a gente compartilha, a gente medita nessa esperança? Ela é suficiente para nos orientar sobre Deus? As pessoas, as pessoas anseiam por uma evidência tangível. Por isso o que acontece? Elas fazem as peregrinações para Aparecida, para Compostela, para Abadiânia. Porque elas anseiam mais da palavra de Deus. Elas anseiam mais das escrituras. E sabe o que acontece? Infelizmente nós que conhecemos as escrituras. A gente acha que ela já não é mais suficiente. A gente quer colocar alguma coisa no meio das escrituras. Nós não jogamos mais o jogo de Deus, digamos assim. A gente deixa a Bíblia de lado. Nós até dizemos, tá, nós precisamos de algo a mais, sim. A lei de Deus já não está nos bastando. A gente agora acredita que precisa de experiências, de gurus, de coaches, de não sei o quê. E de não sei o quê mais. E a gente deixa a Bíblia para lá. Quando a gente fala de meditar de noite, Realmente é meditar de noite. Realmente é buscar nas escrituras. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus. Obrigado. E ele diz assim. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer resposta? Quer orientação? Quer direção? Você não precisa de mais nada. Você só precisa das escrituras. Você só precisa da palavra. Só na palavra. E aí eu quero dizer que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente e a Bíblia é suficiente. Não existe outra suficiente. Não precisamos de mais nada. Nós só precisamos da Bíblia. Só precisamos da palavra. E aí voltando para a vida de Josué, ali nas margens do Jordão, Deus fala com Josué e diz assim. Josué, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Você já tem a lei. Você já tem a palavra de Deus. Se você obedecer, se você estudar, se você balbuciar, se você meditar, se você comer, se você iluminar as escrituras. Josué, você vai prosperar. Você terá sucesso. E você vai ser bem sucedido. E Deus continua dizendo isso para a gente. Quer ser bem sucedido? Quer ter sucesso? Quer ser vencedor? Quer ter mais atitudes? Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Não estou falando de coisas, meus irmãos, que você vai ter. Não é isso que eu estou dizendo. De onde você vai trabalhar. Da casa que você vai morar. Do carro que você vai dirigir. Eu estou falando do tipo de vida que tem prazer em conhecer, em servir, em se agradar do Senhor. Como diz as escrituras. Agrada-te do Senhor. De forma que todas as demais coisas, tudo, na vida, se tornam secundárias. Estou falando da única vida que vale a pena viver. É uma vida baseada na palavra de Deus. É viver como Josué viveu. Meditando na lei, dia e noite. Josué viveu sabe quantos anos? 110 anos. E ele viveu em prosperidade. Isto é. O que é a prosperidade de Josué? Ele teve o desejo de conhecer a lei de Deus. De meditar nela dia e noite. E em se agradar do Senhor. Meus irmãos, eu não tenho outra mensagem. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nada. Mas eu tenho a palavra de Deus. E ela já é suficiente. Josué buscou isso com tanto fervor. Que viver a vida de outra forma. Se tornou algo impossível pra Josué. Ele não conseguia viver de outra maneira. Sem servir as escrituras. Ao Deus das escrituras. Sem se basear na Bíblia. Na palavra de Deus. E quando a gente chega lá. Infelizmente lá em Oséias. No capítulo 8. No versículo 12. Ele diz assim. Eu lhes escrevi todos os ensinos. Da minha lei. Mas eles se tornaram coisa estranha. Eu quero ler de novo. Josué. Desculpa. Oséias 8.12 Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei. Mas eles se tornaram coisa estranha. Ah, meus irmãos. O quanto a Bíblia tem se tornado estranha pros crentes hoje em dia. O quanto a Bíblia tem sido deixada de lado. Deus reclama de Efraim. Através de Oséias. Dizendo que o povo está achando a palavra de Deus algo que é estranho já. Já não tem mais a palavra na boca. Já não tem mais a palavra na mente. Não tem mais a palavra no coração. Ah, Senhor. Que a Bíblia não seja mais estranha. Que a Bíblia não seja algo estranho pra nós. Que dizemos que somos o povo de Deus. Ah, eu sou o povo de Deus. É muito mais do que fechar os olhos. Levantar a mão, chorar. É abrir a palavra. Isso que é atitude. É se basear nas Escrituras. Qual vai ser a sua atitude? Diante da lei de Deus. Qual vai ser a sua atitude nesse ano? Qual vai ser a nossa atitude nesse ano? O Senhor nos promete um 2021 de sucesso. Que sobreviva a qualquer situação. Com vacina, sem vacina. Com crise ou sem crise. Com emprego ou sem emprego. Sabe por quê? Porque a nossa vitória. O nosso sucesso. Ser verdadeiramente bem sucedido. É ser cheio da palavra de Deus. Esse é o nosso sucesso. É ser cheio das Escrituras. Aqui está a chave pro nosso sucesso em 2021. Quer um ano de sucesso? Vá pra lei de Deus. Vá pras Escrituras. E é por isso que homens comuns poderiam dizer. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. É por isso que homens comuns se tornaram grandes homens. Porque se baseavam na palavra de Deus. Se Josué não tivesse resolvido meditar de noite. Na lei de Deus. E obedecer a lei de Deus. O que foi realmente a sua prioridade? Josué teria fracassado. Josué não teria se esforçado. Josué não teria vencido o medo. Ele só venceu porque ele viveu. Porque ele obedeceu. A palavra de Deus. E eu quero finalizar com Salmos 119. Versículo 97. Que diz assim. Se você puder abrir aí. Salmos 119. Versículo 97. Vou esperar você abrir. Porque eu quero fechar com esse texto. Salmos 119. Salmos 119. Versículo 97. Quer ter sucesso? Prosperidade? Saiba qual é a verdadeira lei de Deus. Medite nessa lei dia e noite. Ensina essa lei às outras pessoas. Como as escrituras. E eu finalizo com Salmos 119. Salmos 119. Versículo 97. Diz assim. Como eu amo a tua lei. Penso nela o dia todo. Como eu amo a sua lei, Senhor. Eu penso nela o dia todo. Não há outra lei. Não há outra palavra. Não há outra forma de transformar a vida. Não há outra receita de sucesso e ser bem sucedido. A não ser meditar na sua palavra, Senhor. Eu te agradeço pelas escrituras, ó Deus. Eu te agradeço pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Que conduziu um povo lá do deserto até a terra prometida. Que protegeu, que guiou, que meditou, que ensinou o povo a meditar na tua palavra. Que ensinou o povo a tomar posse da terra. Que ensinou o povo a não ter medo, a esforçar-se, a triunfar. Mas tudo começou na tua palavra, Senhor. Ó Deus, como eu amo a sua lei. Não tenho mais nada para compartilhar, Deus. Só a tua palavra. E é porque eu tenho a tua palavra que eu tenho tudo, Senhor. Deus, vá de encontro a cada coração que está aqui nesse lugar, Pai. Vá de encontro a cada coração que está em uma das páginas, ouvindo essa mensagem, Senhor. Que seja um ano de atitude começando pela tua palavra, Senhor. Que somente a escritura, que a transformação comece pela tua palavra. Que a gente não demore sete anos para ler as escrituras. Mas que esse ano seja um ano de transformação. Um ano de atitude. Que a gente abra a nossa Bíblia. E que a gente leia. Que a gente medite dia e noite. É muito mais do que ler, fazer uma oração de manhã, fazer uma oração à noite. Vim no domingo. Ou participar de alguma coisa e esquecer nos outros dias. Não, Deus. Nós queremos meditar na tua palavra. Nós queremos comer a tua palavra. Ruminar a tua palavra. Falar da tua palavra. Todos os dias. No nosso trabalho, ó Deus. Na nossa repartição pública. No nosso comércio, ó Deus. No nosso lar. Nos ajuda, ó Deus. A viver a tua palavra. A balbuciar. Encher a nossa boca, o nosso coração. E a nossa mente da tua palavra, ó Deus. Como eu amo a tua lei, Senhor. Eu medito nela dia e noite, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém.